Boa tarde a todos e estamos aqui em direto do evento de esperança das faixas do Instituto São Feliz de Milagros, é onde se prepara aqui já as roupas para sair, hoje a precisão sai aqui às três e meia, às 15h30 aqui tudo junto, então estou aqui para acompanhar, a precisão saída da precisão, está em breve assim, um abraço para os imigrantes, comece-se como é sempre, a minha filha já fez a transmissão da missa de manhã, quem quiser ver está no meu canal, esteja a transmissão da missa também da igreja de São José, isso é tudo que hoje está lá no meu canal, se quiserem procurar para ver, é gratuito. Muito obrigado a todos e vamos aqui esperar que venha a precisão, de muita gente, dia magnífico, o Domingo de São Cristo está bem guardado para os imigrantes, para que pudes vir e terem a possibilidade de vir aqui às festas do Instituto São Feliz de Milagros, um abraço para aqueles que estão aqui e para aqueles que não puderam vir, mas há dava oportunidade para vir ao Instituto. Amanhã, 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 ao meio da e meia temos o desfile dos carros, os embeiros, os táxis, os meios que vão fazer aqui a visita do Instituto São Feliz de Milagros, E a partir das 2 horas da tarde, estamos mostrando aqui a Contoria ao Desafio, que é a Deputada por Contoria de Educação Escolista, a Organização da Associação de Educadores e Educadores do Sul. Lá mais para o fim da noite, que se calhar vá resistir a alfabia da Escapã, que também é para terminar por isso, e então estou aqui para mais a minha vida, para mostrar isso, para eu vos ele. Um abraço a todos a tarde e continuo aí desse lado, a espera que venha o vídeo. Muitas roupas, que não é óbvio. E aí, que é um abraço a todos. Obrigado. 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 Eu souhaita você, você não sabe. Obrigado. Eu estou derrubando. É o seu neto. O filho da filha. Tua mãe não está a causa. Ela vai entrar na janela, porque ela é para ser... Ela é para ser... Ela é para ser... Ela está transmitendo as coisas. Ela rejeta, transmitendo as coisas. E ainda ela está agora. Ela lavou. Fui desculpa-se. O marido está lá a observar. E ela pensou que desculpa-se. Surpresa. O marido está lá. O marido está lá. O marido está lá. Já passeou, não é? Eu já me bastou do computador. Obrigado. O que é? 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 Vamos esperar aqui sim? Não, é só para o professor. Vocês vão na posição? Vocês vão na posição? Mas querem ir na posição? Ah, ok. Aqui na ponta de Chicago. Na ponta de Chicago. Aproveitei agora, professor. Daqui a pouco vão também me ter. Acho que você vai nao. Aqui tem um depurso. A qual é a melhor? A qualquer coisa? Está tudo bem. A gente tem um depurso que tem um depurso que a uma desa. Tem um depurso que você tem um depurso, um depurso. Tem um depurso, um depurso. Tem um depurso. Tem um depurso. Tem um depurso. Não há outra como essa, pode haver muitas faixas só de Cristo, mas é, faixas só de Cristo, estamos a muito lado a ver. E vai? Essa aqui é a tua origem. A gente está muito tristes com isso. Claro que é. Bem-me que está certo, mas não há fim. Amém. Quem é que ele está, não? Pois, é isso? Não. Não. Está aqui, está em direto. 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 Ela é pequenina, mas faz trabalho de uma graça. É mau. Porça. É bom? Não. É bom. É bom. É bom. Eu. Estão são... Um giro. Eu estou à recrea. Nove sempre,âu? Vocês estão... Querem que vocêrelated. Querem que,�ку? Pode pegar os bairros... Os dois a �us tem! Obrigado. Já está? Está. Está. Já está. Já está não. Já está. Não, não está. Não está na rua. Eu preciso parar aqui. Porque eu tenho que ficar fora porque eu vou para as terras. Vou pegar aí. 2 dias, 4 minutos. Sabe como a griu ali de RTP? Vens para aqui? Vem para aqui. Vem para aqui. Ficas em cima que fica aqui em baixo. Tu não atrapalhas a mim, nem atrapalha-te aí. Padre Jébos, seja bem-vindo. Pai já bordo, a verdade. Vem lá, vim lá. Está muito comprometrado. Se você quiser subir, você me deixa. É, é que é aqui. Se você quiser subir, você me deixa. Você foi para ir para cima e me tapar, mas... Fazer. Você foi para ir para cima e me tapar. E aí? Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Obrigado. O que é? Eles vão na foto. Oi! Tudo bem? O que está? Prazer em verde. Espero que sim. Espero que tenham aqui umas imagens. E agora como é que é? Eu vejo ele. Agora vai sempre para lá. Vem mal ou não vem? Vem mal. Vem mal. Só que agora vem as festas. Ah, é um jeito. É um jeito. Deixa eu pegar uma água aqui. A 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 água aqui. Onde está bom? Os te acessam? Também não consigo. Estou a desabituar. Eu acho que o trabalhador fica sempre mal. Sim, mas não parece. Enquanto tenho que aparecer aqui depois sem os óculos é só de flex, não vejo nada. Eu peço desculpa. Não se pode ter tudo. Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar ali. Vou deixar aqui. Vou deixar aqui. É o fim dessa manhã, é o fim dessa manhã. É o fim dessa manhã, é o fim dessa manhã. É o fim dessa manhã, é o fim dessa manhã, é o fim dessa manhã. É o fim dessa manhã, é o fim dessa manhã. É o fim dessa manhã, é o fim dessa manhã. É o fim dessa manhã, é o fim dessa manhã. É o fim dessa manhã, é o fim dessa manhã. É o fim dessa manhã, é o fim dessa manhã. É o fim dessa manhã, é o fim dessa manhã. É o fim dessa manhã, é o fim dessa manhã. É o fim dessa manhã. É o fim dessa manhã. É o fim dessa manhã, é o fim dessa manhã. 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 É o fim da manhã. É o fim dessa manhã. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. não, 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 não. ... ... ... ... ... ... Está tendo essa imagem É assim a sopa, por que é? E não? Depois a gente vai lá e puxar no sul Sempre tomar uma roupa de vez em quando Aí vem o Chico Até a próxima A CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NOVA 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 Bom, gostaria muito de estar a ler as vozes, vai ser possível, vamos aguardar, esta posição já vai bom, muito longa, saíram várias socas, várias fila harmónicas já incorporaram a posição, muitas das 21. É para ali, para a Calcote? Não, não, nós temos a autorização para estar aqui. Tem, quem? Quem é que diz? Tem, quem é que diz? Desculpe. Tem que estar na Calcote ali. É, no lixo sapo. Lixo, quem é que diz a autorização para estar aqui? É, parece que ele estrava mais, é que ele estrava para ali, né? Esta senhora é que diz uma, que está aqui. Esta senhora. Nós podemos estar aqui. Vocês nos dão convenções de trabalhar, vocês vão ser muito ruim e vão para casa. Mas tu é que sabes onde é que é melhor para nós trabalharmos? Então, pronto. Nada de químico. Acho que nós não estamos aqui a importar ninguém. Não somos desejados aqui. Eu acho que afirmo, tem que ir a mim. Está bem, Xim? Está bem Xim? É lá, vá dar para ela. Você não vá dar para ela. Leite aqui só. Mas é preciso com todos para nós, não é? É, daqui a pouco eu lhes passo a frente ou a de cima. Eu vou estar aqui, tem que ir para lá. Daqui 600 até o verbo. Vamos ser um bom. Lá estiver amanhã. Ok? Faça um aluto, por favor? Ok, thank you. Aquele tamanho da arte tem um dia para o outro, então a gente tem que se embarcar também de acertar. É bom. Aquele coisa é tudo, gente. São esses sujeitos, hein? Ah, vamos embora, bebê. Acho que é por aqui, é por aqui. Bye-bye, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Acho que é por aqui, é por aqui. Só para algo, não é por agora. Há até que é por aqui. Não, não é por aqui, mas eu tenho que ver aqui. Temos aqui um bom negócio, não é por aqui, não é? Temos que ir lá, vamos embora. Temos aqui um bar para estar. O que é isso? Vamos passar a frente, vamos passar a frente, vamos passar a frente, a verdade é que as pessoas que fazem o trabalho por mim, nós abenemos com qualquer coisa, fazemos sempre o nosso trabalho. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A ver-vos que está muita gente em Ponta Galgada, hoje o dia não aprecia dúvida, este dia está há bom tempo. Eu gosto de falar neste silêncio, gostaria de dar-nos a praça, que fica sempre o Senhor, que se prepara para sair. É um caso do seu trabalho, é um caso do meu, não passa nada, tudo bom? É um caso de continuar, a exposição continua a compor, cá está esta organização, tem estas coisas maravilhosas, os horários são cumpridos religiosamente, o que nem sempre é fácil quando se movimentam milhares de pessoas. Saí, 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 devagarinho. Saí, 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 saí. Neste índices de motor, ondas é Billie, saí, saí, saí. Todos os vinhos de fora estão na parede, esta precisão. Muitos sacerdotes estão bem articulados. Muitos sacerdotes são materiais de 400 mil metros, e os pés e os pés. Todos os cabelos estão em casa com as montanhas. Muitos parentes são muito eficiente. Nem os pés e os pés e os pés. Vamos lá no Brasil. Antes, o Austrolação de todo o município em Campo foi uma grande transforming. A CIDADE NOVA 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 E aí é hora, mas não é hora... O que é que dá a intenção, dá-te de prezir? Quem lade de miséia? Porque tu faz, cara. Faz o que tu quer. O que é que dá para cá? Não. O que dá para cá? O que dá para cá? Não. Quase... Culpa diz que eu vou para cá a Matruch. A Matruch está se transformando. É, é. A Matruch. Eu vou te fazer o que eu faço, eu vou te fazer. Aqui né o padre O que que tu queres ainformation? Eu sei que tenho aqui Onde tem que falar Quando você não consegue entender E o nome é bem Se não queres�ar É o que você queres a comunicar? E aí isso é mais um desejo não é que eu sinto o mundo não é que Dalas que eu só a frase poça e a palavra Não, não, não. Ah, não? Ah, não, não faz isso aí. Ah, não faz isso aí. Tchau, tchau. Não faz isso aí, espero que... Não, não faz isso aí, nunca. Seu que ele dá o direito para quê? Ah, é. Não, não faz isso aí, não. Ou parece que tu não faz isso aí, não. O que é isso aí, vamos lá. O que você tem aqui? Agora eu vou ver com esse tipo de século. Se você consegue ver com essa coisa. Se você pode ver aqui. Eu vou ver com o que você vai ver com essa coisa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para você ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A minha filha está a tentar A minha filha está a tentar entrar no canal É um canal que é muito rico E vai ver se acompanhar mais os seus filhos Estou aqui dentro de todos os dias Olha como a banda já está lá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 . . . Próximo dia Como vocês estão? Para ela, está para lá. Está para ela. Sim. Sim. Não, está bem. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Está bem, está bem. Está bem. Está bem. Vamos lá. Agora está a gente passando para a cidade. A CIDADE NOVA O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?